O Fundo das Nações Unidas para a Infância afirmou nesta quinta-feira que a guerra entre Israel e o Hezbollah matou pelo menos uma criança por dia no Líbano no último mês. Além disso, outras dez ficaram feridas a cada dia. O Unicef denunciou que a atual guerra no Líbano está perturbando a vida das crianças. Negociadores americanos vão se reunir com seus homólogos israelenses nesta quinta-feira para tentar alcançar uma trégua que permita encerrar o conflito entre Israel e o movimento Hezbollah no Líbano e a guerra contra o grupo islamista palestino Hamas em Gaza. Dois enviados vão viajar para Israel, a menos de uma semana das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A visita ocorre em meio a uma ofensiva aérea e terrestre contra as posições do Hezbollah no Líbano e enquanto os bombardeios continuam na faixa de Gaza, palco de uma guerra que começou há mais de um ano. Um alto comandante do Hamas, que governa o território palestino, insistiu que o grupo rejeita qualquer proposta de trégua temporária. Mas no Líbano, o primeiro-ministro Najib Mikat manifestou otimismo quanto à possibilidade de alcançar uma trégua nas próximas horas ou dias. O novo líder do Hezbollah, Naim Kassen, também declarou que aceitaria um cessar-fogo sob certas condições.